Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá, mais um vídeo? Olha só, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vê todo o meu portfólio, o que eu faço, como é que eu faço. Tem as minhas redes sociais, tem curso grátis do GranCurso, tudo disponível para você. Tem os links aqui, nessa caixinha aqui embaixo, na descrição do vídeo. Valeu? Ó, dê like e comente, isso é de lei, isso é de lei. Claro, inscreva-se no nosso canal, se puder, torne-se membro, né? E também me coloque nas suas redes sociais, vou ficar imensamente envaidecido. Vamos lá agora para a notícia? Direto ao ponto, sem enrolação, sem edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, fiz recentemente um vídeo da nomeação dos 250 candidatos aprovados no cadastro de reserva e cabe aqui uma observação e esse é o cerne deste vídeo. Ó, primeira observação, cabem várias observações, esse é o cerne do nosso vídeo. Primeira observação, professor, professor, onde eu encontro o meu nome? Este nome saiu numa listagem desses 250 que o SEBASP já tem em mãos e a maioria das pessoas já até coloca aqui de tal 14, não sei o que, não sei o que. Então, o seu nome está lá. O que que saiu agora? Agora saiu a autorização para que o INSS faça a nomeação, faça a chamada dessas pessoas. É importante dizer o seguinte, isso aqui é uma autorização concedida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Relembrando, essa autorização é para nomear 250 candidatos aprovados no último concurso público do INSS para técnico. Para técnico, essa decisão aqui já foi publicada no Diário Oficial do dia 19 agora. Pois bem, retrocedendo um pouco, que eu quero que você entenda bem a notícia. Os primeiros mil candidatos já foram nomeados, já estão lá trabalhando. Esses 250 fazem parte da lista de reserva, do cadastro de reserva. Pois bem, o que que vai acontecer agora com esses 250, se você está nesses 250, é ficar de olho, é ficar de olho e ouvidos atentos. Sempre para ver quando é que será a sua chamada. Eles serão chamados pelo INSS para, num primeiro momento, você sabe, fazer o curso de formação. Professor, o curso de formação desses 250 vai ser na minha cidade? Vai ser online? Não. Segundo o edital, este curso de formação para a segunda leva, a primeira leva foram aqueles mil. Para a segunda leva agora de 250 candidatos do cadastro de reserva, será feito em Brasília. Uma cidade de cara, uma cidade de cara. Como é que eu vou me manter lá, professor? O INSS vai te pagar metade do salário. Vai adiantar para você fazer despesas e tudo mais. Legal? Então fique de olho, fique atento. A notícia é essa, é muito boa. Embora eu seja desfavorável, ou não seja favorável, melhor dizendo, ao cadastro de reserva, agora este cadastro de reserva cumpriu o seu propósito. Professor, nós teremos novas chamadas, porque eu ouvi, inclusive, nos seus vídeos, que o INSS pretende chamar muito mais gente. Sim, continuo mantendo aquela notícia. O INSS precisa de muitas pessoas trabalhando, principalmente de técnico. Nós, segundo o que eu tenho visto, inclusive de bastidores, o INSS ainda chamará mais pessoas, mas isso dependerá, obviamente, de dinheiro, de orçamento e de vontade política, evidentemente. Porque veja, quando você coloca uma quantidade de pessoas para trabalhar, você assume um ônus de pagar essas pessoas. E isto é bastante sério no caixa do governo. Beleza? Então, o suprassumo do nosso vídeo, os mil já foram convocados, já estão aí trabalhando. Agora, os 250 novos convocados do cadastro de reserva, esses 250 vão fazer o curso de formação em Brasília. Então, se você está nesses 250, tem que ficar esperto. A princípio é isso. E teremos a convocação de mais pessoas, provavelmente, sim, a depender de vontade política e de dinheiro em caixa para o governo pagar salário. Beleu? É isso. Olha aí, fácil, fácil, fácil. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Deixe seu like, seu comentário. Eu vou adorar saber que você está por aqui. E inscreva-se no nosso canal, me propague nas suas redes sociais. É isso. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.